Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar mais uma vez o trabalho. Olha, agora foi esse pavão que eu tirei lá do Outubro, das meninas, que elas trabalham muito bem. Eu copiei lá e tirei esse trabalho aqui. Ele em azul fica maravilhoso, mas minha cliente preferiu essa cor, eu fiz esse aqui. Olha que lindo, um caminho de mesa para decoração. Aonde você quiser pôr ele fica maravilhoso, esse pavão, tá bom? Eu vou mostrar mais um trabalho. Fiz esse caminho de mesa também, que ficou bonito, põe um vaso assim e fica lindo. Numa mesa de vidro, branco, qualquer mesa, ele fica muito bonito. É simples, mas é bonito. Fiz esse porta guardanapo, que é muito bonito, vai dar uma lembrancinha. Com um pano de prato assim, olha. Aí você põe, fica lindo. Você pode usar ele como porta pano de prato ou como porta turma. Você que escolhe. Do jeito que você quer usar. E essa lembrancinha aqui também, que fica bonita. Tem várias cores que você fizer, ó. Aí você faz, você põe um sabonete, ele fica cheirosinho. Você pode pôr no guarda-roupa, na gaveta. Você pode pôr de decoração em qualquer lugar. Eles são muito lindos, tá bom? Por enquanto são esses. Logo, logo estarei aqui de novo, se Deus quiser. E obrigada as meninas lá do YouTube, que eu tirei esses modelos delas, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.